é aqui é ramiuk e olha só olha só eu tô com pandarei meu deus o tofonha ainda tá nós aí eu pareço mais um guaxininho do que o panda e eu adoro o guaxininho que tá pra deixar muito claro e saiu ontem ontem pelo menos quando eu tô gravando nessa eu ontem o a expansão que a expansão não sei lá não sei como é que chama para criar pandas então eu queria vir aqui ela é bem otaku tem cara de outono que eu tô no vi né o tome é um pedido de otaku e parece mesmo é isso aí eu vou ocupar aqui até aqui com ela mas eu não vou para sozinha hoje eu vou para correr e daqui a pouco eu chamo ele no skype daqui a pouco ele vai logar também a música dele e é assim para quem tá vendo o vídeo agora e quem acompanha lá o bloco def que é o org e no caso agora ele já tá ocupado até level 15 eu acho que parei 15 com ele mas eu vou continuar postando os vídeos dele e vou postar aparelho aqui eu vou botar aqui na tela é fiona do galho wicks e adicione converse comigo faz o que quiser tá bom eu vou parar aqui para o render atrás só um pouquinho alô oi oi aqui oi qual esse esse panda gordinho aqui com o eu tenho rabo de não tenho rabo sai o toco eu não tenho rabo é tu que tem o rabo de cachorro guaxinim eu sou uma guaxinim eu sou panda é como é que é meu pai é um chinim e minha mãe é um panda seu pai comeu uma comeu uma guaxinim as primeiras missões já li só depois de uma parte que eu parei de ver o rolê eu vou rapidinho tá para pegar uma árvore não tem que pegar essas coisas aqui eu estou escuro que tu vai sem escudo até aí eu sou eu que porra é essa das costas e qual são as só que é um leite de cana usar a tijua isso aqui é racial atingir o alvo rapidamente eu vou ter um dos quatro segundos aqui tá bom é moça racial tá vem tudo que eu quero ver quando tiver rolar quando eu tiver rolar vai ser legal eu já tenho de peça então você irou tanque eu sei acho que que ele era mais legal ó e olha os álbuns de treinamento que legal toma toma que ajuda a matar eles aqui vou tocar magia dele posso não tem um mal e olha eu tô quer magia e eu bato com as mãos e aí eu botei um negócio para dormir eu vou ter um alvo de treinamento para dormir e atirei do errado o rar deu volta lá eu acho que eu acho que eu não consigo nem falar gostei direito eu tô muito foia jamais esqueça gente o que eu quero que eu quero ser muito legal o que eu sou um escroto o que não a música não consigo vai te vão nós dois um só que aí vale como dois sabe qual que a gente tá não cada um vai não quer dizer que aí vale como a gente tiver feito eu sei opa tão correndo aqui ué e os cara treinando bem feliz do que a gente começa atirar neles a bater estoura e a habilidade demais para o cara toma na cara e toma não tipo eles batendo com as mãos e eu tenho o escudo tocando magia deles um pouco injusto eu sou eu sou eu sou eu tenho o kong fupan original e um pôr de não não é o conversinha com a centro pô não mas não opa mas não o kong fupan original para mim é com banda é com a senha para mim é o kong fupan da tá bom lá em cima pegou a chama alguma coisa tem que pegar a chama a chama da mão dele agora tem que subir lá em cima tudo 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 eu sou um gordinho eu tenho cidade eu tenho cidade para perder essa pança na academia velho agora tem que um boi não aqui tem queimar eu tô aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó o kong fupan da gente já desceu lá embaixo é o e um long agora eu tenho um monte de japonês chinês por aqui e o o vale do alvorecer e sai aqui do meu lado deixa eu falar assim que lerdeza é por aqui tem que derrotar um tiozinho lá porque eu tô indo eu estou vendo uma caveira e tá com a magia dele o que ele fez nossa o que é tá eu tô batendo ele não é não sei o bate tá gente chegou no final da luta é isso é batir antes nele também haha eu vou fazer vou cortar meu cabelo que é muito estranho essa barba eu tô muito estranho eu sei cortar tudo vai ficar careca se tu corta esse cabelo eu quero fazer igual aquele outro que eu fiz ficou mais triste ficou igual o pô vem gorda vem gorda olha eu tenho um fio novo de vim tem fio obesa vem ah eu sou obesa tá tu é o que eu baleia assassina eu não tenho obesidade é mórbida eu não tenho obesidade ah tá mas esse alguém que está vendo o vídeo eita desculpa aí pessoas é né tá ofendendo os gordos aí desculpa gordinhos ele não quis ofender vocês é só que vocês podem ser monges ou chamanos que podem sair correndo por aí só não use drogas antes tá ah meu deus que lindo olha só que lindo ah eu quero eu quero que linda tá isso já tem no normal eu nunca tinha visto e dessa cor que linda tá bem vai te achar muito isso aqui é esse lado é muito bonito eu mandei um beijo para a bunda dela tem os bicho louco correndo pouca poca drogas drogas olha aqui as drogas o que que é isso a gente vai pra aliança a gente vai pra aliança né aliança quem tiver aqui a gente vai vendo e é da morda vai tomar no cu que 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 eu vou eu vou ali aqui vem ó saca só que silêncio que vou atrapalhar ela lá ah quem cá mulher Lehrer que eu vim cá aqui praticando que accorda aí mulher tirar ele atrapalha ela naquela água e aí mulher acorda Tá, vambora. Como sobe isso aqui? Não sei. É que foi. É de Kaito. Tá, vamos. Olha só. Ela enche as bochechas. Peraí. Não. Não, é dessa coisa. Eu achei que ela enche as bochechas. Olha como a gente pula. Peraí. Olha que teria como a gente pula. Ufa. Ali. Ufa. Só. Tá, vambora. Vamos lá. O sem coração é o que matou. A gente não precisa matar ela. Ah, que diabo tá tudo lindo. Tá, vambora. Vou matar uma dessas daqui a pouco. É isso aqui. Não, a gente precisa matar aqueles de Kutin. Um monte de mato no chão. Ai, Kutikuti. Eu quero dormir com você. Foco. 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 Eu vou matar uma só pra te parar. Não. Morra, raposinha. Não, deixa ele ser coração. Ó, matei. Ah, não, eu não vou ver isso. Não vou ver isso. Tá, tô aqui, ó. Eu tô em cima dela, pulando em cima. Tô peidando na cara dela. Não, não. Tadinho. Ela teve uma morte. Ela teve uma morte. Não, eu não vou ficar. Eu procuro ela. Tu nunca vai ter coração na sua vida. Eu vou escutar ela. E daí? Comprimento de treinamento. É, cerveja. É, chá. É, chá. E daí? O Kratos tá ocupado? Não, não tá mais. Você não pode faquear a chiquinha agora. Olha ali, eu tô roubando. O que? Eu tô roubando a cerveja. Sério? O que eu preciso? Deve ser... De distância para os espíritos dos guerreiros. Ok, cerveja. O Tigre falou? O Tigre falou estranho. Ó, aqui ó. A raposinha morte. Não, para! De matar a raposa, você sabe que tem coração. Master. Em vez de matar os bichos que estão roubando da sua cerveja aqui. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Primeiro, o Gop instantâneo com a arma que faz a mais mentira. Ah, meu Deus. Eu perdi. A palma do Tigre. A palma vibratória. Ó, é assim ó. Vum. Vum. Eu perdi. Eu perdi. Ah, não tenho mais? Eu... É. Agora a gente tem que pegar... O negócio da carroça. Uma coisa da carroça. O cara ali... Ah, o cara ali. O condutor da carroça, era só isso? Só chegar na frente dele? Ah! É só chegar na frente dele. É só trazer ele. Ah, é trazer ele. Eu acho que é meu. É, tá aí. Deixa eu só matar esse bicho em aqui. É, tem que conduzir ele. Conduz ele. Carroça! 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 Nossa, ele acha que gritando carroça, a carroça vai vir. Daí chega a carroça, Oi, tô aqui, tu me chamou? Não, é, vai ser o bichinho dele. Ah, o nome do bichinho dele é carroça. Não, não é. Sei lá. Ai, gente, os caras roubaram a carroça dele. Por isso que todos os bichinhos correndo com esse negócio. Olha, carroça, ainda está de cabeça pra baixo, não? É, ela se virou. Ah, ele tá falando mesmo com a carroça. Olá. Ok, pare de usar drogas, ok? E você tá bebendo cerveja demais também. É, é, álcool, é, Atrey. Oi, sapinho. Só o tapinha dele. Ela parou de... Um desafio de compaixão. Ela parou de treinar ali. Próxima, é na minha conta. Também... Ah, rouba, você era pra capa e rouba... Eu vou comprar comida. Como eu tô em combate? Eu não tô em combate. Ei, mas... Sai do seu bote, pelo menos. Ah, pois, fica difícil. Olha que capa legal, é diferente. Sou super homem. Tu, 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 tu. Super homem. Eu tô... Mulan. Tá, vamos. Pode. Proteger? Pra cá. É pra cá. Sim, é na caverna. Eu sei. Tinha que entrar na caverna e proteger. Essa coisa que eu falei que é em grupo. Essa vida. Ah, que que é isso? Tem que proteger, não mexer. Ah, é pra proteger o que? O que que é pro... Ah! Ué! É assim, ó. Tá, eu vou proteger ele. Oh, meu Deus! Tá vindo bom, tiro. É pra ficar... Ah, é pra matar todos esses aqui enquanto eu estiver aqui dentro. Não, é pra proteger o tempo. Tá matando tudo isso? Sim, é. Eu sou um monge. Sou foda. Eu tinha que ser careca. Boljo, eu sou... Boljo, eu sou careca. Não, a gente não tá em diabo. Eu não sou careca. Não, eu não sou careca. Você tá em diabo. Na vida real, Boljo, eu sou careca. Você vai ter que raspar a cabeça. Não, mano. Quando eu tô todo peludo, aí só a cabeça raspada. Ai, eu quero um pet. Ai, você tá fugindo. Eu quero um pet, peraí. Ele tem um pet, sabia? A garça de Jade. Eu quero o balão da aliança. Quando tu bata aí, eu vou segurar meu balão aqui, tá? Ai, tu quase morrendo. Me protege. Eu tô lutando aqui. É, essa é a intenção. Não tem um alvo. Ok. Nossa, acabou tudo. Tudo foi embora. Eu fiz o balão da aliança. Deu. Meu tempo se encerra. Mas sua hora se aproxima. Esse é o fodão. Ai, eu quero uma brusa nova. Ui. Uma brusa, tu falou. Aham. Eu tô... Eu tô totalmente de feia. E feia. Feia é tua cara. Não, tu tá feia mesmo. Ah, banda gorda. Tô falando de gorda. Olha quem fala. Olha o tamanho. Isso é fofura. É gostosura. E ainda eu corro mais rápido que os caras... Os caras levinhos. Igual gordura. Não. Eu corro mais rápido que os gnomos. Tudo. Kuti. Aonde? Aqui. Kuti, Kuti, Kuti. Ah, vamos. Olha o tamanho dele. Para. Ai, seu caco. Eu sou tão mau. Olha o novo pet que eu tenho. Olha, olha, olha. Saca só. Saca só o pet. Saca só o pet. Cacos. É um viado. Boas vidas. Eu tenho um viado de pet. Tô batendo com o dono. Não. Só quando eu tô com... Só quando eu tô com o meu andruíde. Tô com o dono. Olha, cadê tu? Já tá batendo nos bichos. Tô mesmo. Que isso? Socorro! Socorro! Tem que bater nesse bicho, ó. Tô batendo neles. Eles subindo minha cabeça. Ah, sim. Eles fazem isso. Tô louco. Já vai dar 20 minutos de vídeo. Sai daqui. Sai longe de mim. Nossa, já? É. Gente, eu enrolei bastante. Sabe o que tu sabe? 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 A gente nem... Esse cara que é alguém que fica atrapou. Tira do bicho. Bicho. Vou acabar essa quest aqui e eu vou dar tchau. Fica... Bacaco! Oba! Ó, me ajuda aqui! Eu tô... Não, não sei eu. Tô matando. Não, não, não. Ó, tem uma fracotinha. Essa habilidade. Ó, ó. Eu sou Shaban. 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 Eles... Eles... Por favor. Isso que é esqueleto de panda. Deixa eu ver. Que esqueleto de panda. Que coisa mais estranha. Uma esqueletinha curta. Não, é de macaco. É de macaco. Não, é de macaco. Não, é de macaco. O esqueleto mais trick que tem é do... Dos orgens. E o mais engraçado de... Eu não tenho um kill ainda pra poder... Coz que não pode... Vira, fica do meu lado e vira. Isso, isso. Não, não é de frente. Isso. Deixa eu só... Minha roupa é mais legal. Então, gente. Esse foi o vídeo do... De eu, do meu panda. Aqui junto com o René Koff. É. E... E... Esperem o próximo vídeo que já vai sair também. E... Favoritem o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E... Comentem. Que vai ajudar um monte na divulgação. E eu vou ficar feliz. Dá tchauzinho aí, René. Peraí. Falei com eles. Tô ligado e tchau. 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 Vamos ainda, sabe? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.